E hoje a ponte da feira do mutirão iria ser demolida, ela está interditada porque corre risco de desabar. O local é uma área de comércio, tem vários feirantes. Eles impediram que as máquinas trabalhassem. Houve confusão. A ponte fica na rua Itaeté no mutirão e abrigava sobre ela parte dos boxes da feira mais movimentada da zona leste. Devido ao risco de desabamento, a Defesa Civil e a Seminf interditaram o local. Foi detectado que a chuva forte dos últimos tempos acabou descalçando o gabião, que é a estrutura onde apoia essa ponte. E ele muito rapidamente deslocou o peso próprio da ponte, mas o trânsito fez ela sair do lugar. Quem passa por aqui teme que a ponte desabe e concorda com a demolição. Muito acesso de muitas pessoas, tem área de muito trabalho para as pessoas. As pessoas com certeza precisam de outra ponte mais segura. Construir uma nova ponte, com certeza. A passagem de carros na ponte foi proibida. Apenas os pedestres e motos continuam circulando por aqui. Os lojistas e mototaxistas foram avisados da obra, mas reclamaram. Eles querem quebrar a ponte, mas não tem prazo para entrega. Essa construção aqui que testei aqui no caso está com 11 anos e só fizeram de um lado até agora. A ponte foi construída nos anos 90 e nunca recebeu manutenção. Segundo a Seminf, ela foi feita justamente para durar anos, mas com um período chuvoso o risco dela desabar aumentou. E a preocupação mesmo é dos feirantes, porque depois da demolição eles querem que seja construída imediatamente uma nova ponte provisória para que eles não fiquem no prejuízo. Durante o início dos trabalhos, houve confusão. Alguns feirantes impediram que a retroescavadeira começasse a demolição. Que eles quebraram a ponte, acabou o feirante. Se é para fazer a obra, beleza, nós estamos aqui para contribuir e para colaborar. Porém, ninguém pode também deixar massacrar os trabalhadores e pais de família que aqui estão. A demolição que era para ter começado na manhã de hoje foi adiada e a rua permanece interditada. Os condutores devem fazer o retorno pela Avenida Grande Circular. A Secretaria de Infraestrutura informou que por enquanto essa demolição está suspensa e todos os permissionários vão ser notificados para execução da obra. O local continua com o tráfego de veículos suspenso. Moradores de áreas de risco sofreram mais uma vez com a forte chuva de hoje. Apesar disso, a Defesa Civil informou que registrou apenas oito ocorrências. O barranco deslizou e por pouco não destruiu essa casa. Mesmo assim, os moradores decidiram mudar para a casa de parentes. Foi ontem à tarde e hoje de manhã os vizinhos voltaram a se assustar. Seu rivelino teme prejuízos. Cada dia que chove, passa esse chuvoeiro, alaga muito aqui, o negócio pega aqui. Essa área aqui eu já fiz todo dia, essa área aqui e ainda está nessa situação. Foi ele mesmo quem construiu essa barreira com sacos de areia. Uma tentativa de evitar que a enxurrada leve tudo. É que aqui passa um córrego e não há tubulação para ajudar no escoamento da água. A chuva atingiu várias áreas da capital. As zonas leste e norte foram as mais afetadas. Apesar disso, a Defesa Civil registrou apenas oito ocorrências. Nenhuma com vítimas. A maioria foi por deslizamentos de terra e alagamentos. Na comunidade da Sharpe, ruas voltaram a alagar. É que o Igarapé transborda e com os bueiros entupidos, a cena se repete. No rio Piorinizão, na norte, ruas também alagaram. E por aqui começou ainda nas primeiras horas da manhã. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. E elas devem continuar acima da média. Só corrigindo, a Defesa Civil atualizou os dados agora há pouco. E no total, a chuva de hoje registrou 13 ocorrências aqui na capital. E o período de chuvas faz aumentar os riscos de acidentes com animais peçonhentos. É que muitas áreas alagam e eles passam a aparecer com mais frequência. Tanto na zona rural, quanto na urbana. José Genival foi socorrido pelo SAMU. Levou uma picada de cobra enquanto trabalhava no roçado no careiro da Várzea. Foi muito rápido? Foi rapidinho. Você estava fazendo o que? Roçando. Ele começou a sentir os sintomas seis horas depois. A picada é cheia, que está enchendo, aí as cobras estão tudo para a beira. Casos como o do Genival têm mais chances de acontecer nessa época. Tanto na zona rural, quanto na capital. As chuvas aumentam os riscos de acidentes com animais peçonhentos. Ano passado, a Fundação de Medicina Tropical registrou 150 casos. Só uma pessoa morreu. Os principais acidentes ocorridos com esses animais são causados por serpentes, na sua grande maioria, na sua quase totalidade. Mas há acidentes também causados por escorpiões, por aranhas e por lagartas. Na área urbana, os casos mais comuns acontecem perto de onde tem lixo acumulado. O João Pedro já viu cobra por aqui. Era um pouco grande, ela era pintada de preto. Os animais peçonhentos são uma preocupação para a dona Raimunda nessa época. Pintar lagarto sempre aparece, é caracol, é tudo, é cobra, tem tudo aí embaixo quando tem. A orientação dos médicos, caso um acidente aconteça, é procurar assistência especializada. O profissional de saúde vai identificar se se trata realmente de um acidente em que ocorreu a intoxicação e vai encaminhar para a unidade de referência, um local onde possa ser utilizado o soro antiveneno, que deve ser o mais rápido e o mais específico possível. Além disso, o recomendado é não colocar nada em cima da área afetada, mantê-la ventilada e limpa. A seguir, adolescentes são apreendidos por estupro de criança de 8 anos. E mais, equipes do São Caetano e Rexona se enfrentam em Manaus pela Superliga de Vôlei Feminina. Daqui a pouco. Apoio 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 Apoio